Calma, deixa eu refazer a frase. Eventualmente vai ser eliminado. Eventualmente vai ser eliminado. Não seria legal o Laude ficar até o final do MSI? Seria. Pra um bootcamp, você diz? Mantenha lá, continua lá, já tá lá mesmo. Tá com a parceria com a Casey Sports lá, deixa com os caras lá. Seria excelente. Muito interessante. Tem bastante o time da El Masters pra treinar. Mas aí também tem aquela coisa, cara. Tipo, o time que vai pra MSI, ele tá sem a pausa que todos os outros times do CBLOL tem. É, já vai voltar num burnout lascado. É, e às vezes você sacrifica o time pra, tipo, já emendar na segunda etapa, talvez vencer e ir pro Mundial, cara. Os moleques vão estar esgotados no final do ano, ou já chegando no MSI no Mundial qualquer lá, tipo, querendo quebrar a cara um do outro, tá ligado? Cara, assim, a minha experiência pessoal, tá? Quando acontece o split, você fica ali três meses trabalhando, cara, você fuma, você engorda, você destrói a sua saúde em troca de competir em alto nível. É isso que acontece com a maioria das pessoas, tá? É difícil encontrar esse balanço. A gente não consegue fazer isso um aninho. Guiva um pouquinho de saúde por um aninho, só pra gente tentar fazer alguma coisa. Você pode guivar? Não tô falando que você não pode. Cara, mas eles já estão há um tempo, né? Eles ganharam um... Eles podem. O que eu tô falando... Acho que falta Coreia em vocês, velho. Talvez. Mas é exatamente esse problema. A gente é brasileira, a gente não é Coreia. Talvez falte uma parte mais cultura coreana, assim, na filosofia coreana na nossa competição. Vocês viram o papo do showmaker? Eu vou guivar saúde pra jogar mais. Sim. E aí... Falta isso. E se ele faz isso, ele não é campeão, e ele tá correndo riscos gigantescos... Acabando a carreira dele, porque fez isso um ano. Estourou a cabeça em um ano. Não, foi o... O Wolf, ele falou quando ele aposentou. Não é saudável, gente. Zero, tá? Zero saudável. O Wolf da T1 foi campeão mundial, estourou, explodiu. É. Ficava tremendo, agora não conseguia mais jogar solo kill, porque tremia. Você pode fazer isso. Só que tem um custo. É só isso que a gente tá dizendo. Você tá exposto a pagar. Você sacrifica cinco jogadores pra ter uma campanha legal brasileira? Tá legal? Essa é a troca. Mas eu acho que se você perguntar isso pro Tinoz, pro Robô, fala assim, cara, sacrificar um ano da sua vida, talvez você não jogue mais bem competitivamente até o final da sua carreira, talvez seja o seu pico, e é o último campeonato que você vai jogar bem, mas você chegaria, tipo, numa quarta de final do MSI. Você trocaria? Eu tenho quase certeza que todos eles falariam, mano, sim. Saca? E eles estarem dispostos a trocar isso é uma escolha deles excelente. O que tá em pauta aqui é, se eles tentarem, e aí chegaram lá no final do ano, antes do final do split do CBLOL acabar, venceram o CBLOL, mas eles estão estourados, cara. Eles não estão mais aptos a competir em alto nível. Chegam no Mundial e tem uma decepção. Foi um 3x2 pra PEN, o que é um absurdo. Eles ganham de 3x2 pra PEN. Ganham da 3x2. Um absurdo. Um absurdo pra história da Lout. Eles chegam no Mundial, eles já estão burnout. A questão não é nem tentar. Eles podem escolher tentar, mas se eles não conseguirem, aí é um tempo que não volta mais. Saca? E aí tem que tomar muito cuidado com essa decisão. Quando eu fiz o texto de aposentadoria do Tokers, cara, ele falou muito disso. Tipo, cara, eu sacrifiquei muito minha saúde, só que era por falta de informação. Não porque ele ativamente quis. Não tinha informação, achava que tudo era uma festa, comer o que queria, beber o que queria. Exato. E aí, tipo, só que o pico dele foi, tipo, dois anos depois, né, foi caindo. Decadência. Entre 15 e 17, assim, depois o Tokers caiu, porque é saúde, cara. Só que ele fez sem saber. Imagina o cara sabendo e ativamente escolhendo, tá ligado? Pô, minha opinião. Quem morou com ele, tá ligado? Ele tava querendo guivar a saúde, velho. Porque não era só alimentação, era nada. Pô, tipo assim, chegava no final de semana, o cara manda, desde casa, cinco meses, o Tokers, vamos sair, velho. Vamos comer uma parada, vamos, sei lá, vamos numa balada, tá ligado? Não precisa beber, só vai. Ele virava pra mim e falava assim, mano, no tempo que eu vou estar lá, vai ter alguém jogando solo que eu ficar melhor que eu. É, perfeito. Entendeu? Você saberia melhor que ninguém mesmo. É, mas assim, eu entendo o que ele tá falando. Talvez se ele tivesse mais informação, ele teria aceito sair, sacou? Sim. É, justo. Ele não precisava trocar uma coisa pela outra, dá pra conciliar. Porque quando ele é aposentador, ele tava, tipo, pô, tô me solicitando pra ir pra academia. Hoje ele sai, pô, ele tá namorando, ele vai sair com a menina lá direto e tal. Eu já contei com ele no bar, entendeu? Hoje ele tá vivendo a vida normal. Ele tá mais balanceado, né? Mesmo ainda sendo pro player de Valor, hoje em dia, ele tá bem mais balanceado. É como eu falei, se a Laude pudesse escolher e tivesse garantido no final do ano, mano, vamos trocar a saúde lá, escolheria que sim, vamos trocar. Mas não é garantido. Esse é o maior problema de todos. Inegavelmente, é uma oportunidade deles sacramentarem o nome na história, assim, total. É, bagulho que ninguém nunca mais esqueceria. Acho que assim, ninguém nunca mais vai esquecer o robô do Tinho, obviamente. É. Mas seria o robô do Muitinho. O robô já é o maior nome e o Tinoos tá na brecha de quebrar. Você coloca eles numa prateleira que não é, pô, surreal, assim. Porque por mais que um dia, assim, por um milagre, daqui a 50 anos, a gente é campeão mundial, tem pra lembrar do primeiro cara que quebrou a barreira de chegar lá. Sim, sim. Tá ligado? Até hoje a gente lembra de PEN Gaming vencendo o CLG num jogo que não valia nada, pô. Eu não lembro isso aí, não. Eu nunca lembro isso aí. Inclusive, aquela PEN Gaming guivou o time pra ir pro Mundial. Eles guivaram o time, porque eles sabiam que eles estavam todos fodidos, tá aqui embaixo do tapete, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Depois a gente resolve. Aí, depois do Mundial, implodiu também. Por causa disso. Implodiu porque eles escolheram jogar o Mundial, tá ligado? O Exoja também quebrou no Mundial. Exato. Tem histórico já do que a gente tá falando aqui, Às vezes o time vai quebrado, né? Tipo, a Kabum já foi quebrada, tá ligado? É, também tem isso. Exato, exato. Então, enfim. Mas é, devem no coração essa experiência de MSI e tragam uma boa performance pra cá. A Stake tá com um bônus de 200%, então você consegue um bônus de até 5 mil reais. É só você criar a sua conta, usar o cupom MAIS200 e entrar no link que tá na descrição ou que tá aqui, ó, pra poder te ensinar a você fazer ativação desse bônus. Então, boa sorte, boas apostas e cola lá na Stake.